oi gente tudo bem com vocês sejam todos bem-vindos ao meu canal estou aqui na frente da minha cabana aqui a minha casa eu moro na flórida nos estados unidos e hoje eu vou mostrar pra vocês o que tem no lixo aqui do meu bairro vem comigo se você gosta de assistir esses vídeos e não esqueça de deixar o seu like bora olha gente que tem um quadro aqui tem uma caixa de isopor boazinha aqui tem olha que legal isso daqui isso daqui é pro natal olha gente isso aqui é tudo coisa de natal agora são sete horas da manhã gente ontem choveu à noite então não deu pra me vir eu queria essa parte aqui de baixo isso aqui é escura isso aqui é o que? isso aqui é tipo de colocar sapato eu queria levar esse cubo aqui ó dá pra colocar roupa dobrada dentro do closet tá dando o chefe pra me ajudar gente olha isso daqui pesado eu acho é aqui ó do lado só é aqui do lado michel para de besteira pelo amor de jesus vem e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O homem ficou todo feliz com o computador. O que é que tem? Segura pra mamãe, então. Deixa eu ver aqui logo antes que ele veio catar nas coisas da minha frente. O homem já chegou aqui pra catar também, gente. Olha o carrinho dele, gente. Cata um monte de coisa. Só vão ali na frente. Então, gente, o notebook eu deixei, porque aquele senhor lá atrás, ó, não vou filmar ele não. Ele passa aqui às vezes também pra recolher, eu acho que ele vende, eu deixei o notebook pra ele. Eu também não sei nem se tá funcionando, né? Mas vai que esteja. Aí ele pegou. Aí eu vou aqui na frente agora ver o que tem. Ai, já achei um cesto ali lindo. Eu vou falar uma coisa pras pessoas que ficam falando. Manda pro Brasil, manda pro Brasil. Por que que você não manda pro Brasil? Gente, tem gente que me chama de egoísta, porque eu não falo em doar as coisas que eu acho. Não é por aí, gente. Pra me fazer uma boa ação, alguma coisa, pra alguém, eu não preciso mostrar no YouTube. Então, você não precisa me chamar de egoísta, que eu só quero as coisas pra mim. Porque você não sabe do meu dia a dia, do meu interior, do meu coração, o que eu faço, se eu ajudo alguém. Então, eu não preciso mostrar pra todo mundo, olha, enviei isso pra essa pessoa. Enviei isso pro Brasil. Porque eu não preciso mostrar. Quando a gente quer ajudar, fazer caridade, a gente não precisa mostrar pra ninguém. Você faz de coração, tá bom? Isso aí, Michel falou que tá na vida. Então, é isso, gente. Gente, olha isso daqui. Olha o tamanho do puff. Olha. Olha, gente. Um puffzinho. Vou levar, Michel. Segura aqui que eu vou botar na sacola. Grafinha. Olha, gente. É o espantalho. Olha. É a boneca de milho, parece. Que espantalhozinho. Olha, gente. Essa casinha aqui, ó. Uma vez eu tinha visto uma dessa. Lembra? Uma casinha de boneca. Olha essa casinha aqui, gracinha, gente. Da Fisher-Fries, olha. Muito bonitinha, né? Tem alguma coisa interessante aqui. Olha. O dinheiro tem de monte. Sempre tem muita moeda, gente. Olha. Ai, isso daqui é tão legal pra brincar, ó. Olha, esse aqui. De jogar. Vou levar com o Michelzinho. Olá. Olá, gente. Vamos ver o que tem aqui no lixo dos gringos. Vamos. Michel. Vamos logo. Gente, olha essa coisa de Natal. Olha isso, gente. Isso é o quê? Papel? Papel de presente, será? Gente, o pessoal começa a comprar coisa de Natal nova. Por isso. Começa a jogar aqui de fora. Coisa de papel, gente. Bolsinha de... Colocar presente. Tá calor, né, Michel? Coloca o boné pra frente. Aqui só tem papel de presente. Não vou abrir, não. Só está pelando, Michel. Coisa de Natal. Eu vi um negócio aqui dentro. Senta, Michel. É melhor sentar aqui na sombra porque está muito quente. Hoje está muito quente, gente. Deixa eu arrumar aqui. Está demais. Calor demais aqui. Já dá like, gente. Porque, ó... Esse calor está matando. Tem coisa aqui. Eu quero ver. Olha, uma calça. Pega aquela sacolinha lá que eu trouxe. Com a sacolinha dentro. Pode ir lá pegar pra mim. Gente. Olha essa bolsa. Aqui tem muita roupa, gente. Roupa boa, hein? Olha isso. Roupa boa, boa, boa. Gente, o homem falou assim que aqui tem muita roupa. Tem muitas coisas aqui, ó. Olha a rocha. Falou que tem muita coisa. Eu vou pegar o que me interessa. Vou pegar o que me interessa. Tem coisa que eu quero. Quando é esse de Natal? Ele falou que era deles? Falou? Falou. O dono dessas sacolas aqui falou que tem muitas camisetas com etiqueta e tudo. Perguntou o tamanho do Michel. Eu falei com certeza. Pode mandar. Aí, gente, ó. Eu vou pegar aqui as coisas que vai me interessar. Olha, tem muita coisinha bonitinha. Olha, gente. coisinhas de Natal. Ele falou que tem muita coisa. Não sei se é capa de sofá. Parece capa de sofá isso daqui. Tem umas capinhas pequenas assim, ó. Não sei se essa é de cadeira. Tá vendo? Tá vendo? Diferente. O pessoal tem muita coisa, gente. Eles guardam muita coisa. Olha isso, gente. Olha essas bolsinhas. Tem muita coisa de homem aqui também. Olha, Michel. Olha, Michel. Tudo pra você, ó. Pra ir pra escola. Porque, gente, o ano que vem, quando começar as aulas no começo do ano, vai estar frio. Igual os primeiros meses que Michel chegou aqui e estudou, né, Michel? Que tava frio. Olha, gente. Roupa nova. Olha isso. Isso daqui dá no você. Graças a Deus. E hoje o Michel falou pra mim. Mãe, quando começar as aulas, nós temos que comprar roupa pra mim. Olha, gente. Isso aqui fechado. Olha isso. Será que é a cortina ou é o da cama? Ai, que desce. Ai, gente. Olha só isso. Vou levar. Roupa de Michel também eu vou levar. Isso daqui é grande, né, filho? Aí Michel falou, nós temos que sair pra comprar roupa quando começar as minhas aulas na escola. Aí... Aí o homem fala que tem um monte de camiseta pro menino. Olha essas bermudas. Essas bermudas são boas. Não é tudo que eu vou pegar, gente. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou anunciar lá no Facebook o negócio daqui. Tipo do bairro. E vou falar quem quiser, né? Eu vou anunciar lá no grupo dos latinos em West Palm Beach. Se alguém quiser vir buscar eu vou falar que tem muita coisa. Gente, olha isso. Short branco, olha. Bermuda branca. Muita bermuda, olha. Calça. E Michel não vai querer usar. E é bom. Gente, meu marido tá quase vindo pra cá. Olha essa camisa, gente. Novinha. Meu marido tá quase chegando. Se ele me pega aqui. No meio da estrada. Olhando essa roupa, gente. Tem muita roupa. Eu vou deixar. Se alguém quiser vai vir regar, né? Gente, outro saco. Vou ver aqui dentro, gente. O que que tem? Gente, o céu. Olha isso. Olha isso. Olha quanta camisa. Quanta camisa. Gente, aqui dentro tem cênico, tem capasco. Olha isso. Olha isso. Gente, olha, pra montar um brechó aqui é facinho. Olha. Não mate. Tem que tirar de um pouco. Não, eu vou tirar um pouco. Tem que tirar esses? Gente, o homem me deu a mochila pra mexer pra escola Olha isso aqui, gente Aquele paninho antiguinho, olha, de cozinha Sabe aquela coisa bem de vovó? Olha isso, os coordenados E uma toalha, olha Vou pegar Do you know what you guys leave? Heavy, yeah All closed? Girls closed, guys closed Girls, no see This Do you want to go through it all? Yeah Oh, yeah 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 Olha isso aqui, olha, distinto Oh, fica comigo Oh, yeah Here Hot O homem perguntou se eu queria móveis Que vergonha, gente Eu falei que não Eu falei que não Ai, gente Vai que ele quer me dar alguma coisa grande Eu não tenho onde colocar, né Aí, ó, eu deixei aqui o resto Muita coisa E agora eu vou embora Pra minha casa O vizinho lá Deu essa sacolinha aqui, ó, pra Michel Ó, com Deixa eu ver quantas Uma Duas Três, quatro Quatro cuecas novas Ó Novinha, tá vendo? Quatro cuequinhas novas Quatro, cinco cuecas Ele deu aqui, ó Uma, duas, três Quatro Cinco camisetas Deixa eu ver se vai dar nele Cinco camisetas Suas camisetas aqui Não é caro, gente No Walmart você acha Suas camisetas aqui, ó Por cinco dólares Mas, né É ganhado, então É bem-vindo Ele deu aqui, ó, gente Máscara Máscaras novas E ele deu também Um pacote de De meia, ó Tá vendo? Se as aulas voltar realmente Me chama Eu tenho camiseta E meia Pra ir pra escola Que bom, né? Então, gente Continuando aqui Com o nosso lixo Hoje Eu achei Essa necessaire Também, ó Eu vou tirar As coisas Da necessaire Do meu marido Que tá ali A necessaire dele Tá horrível Já tá velha Vou colocar aqui dentro As coisinhas dele Aqui, ó Vou mostrar com calma Pra vocês Olha que lindos Vem Um Dois Três Quatro Cinco Seis Seis Desse aqui, ó Pra colocar na mesa Seis Congratulations Congratulations Thank you Fucking good, don't you? Yeah, more Aqui, gente, ó A toalha Toalha de mesa Estilo da vovó Eu peguei Ó, Michel ganhou, ó Gift Pôs cu É de Gil Ah, Gil, sim Pô, Gil Com a mochila de menina Gente Não sei Não sei Talvez por aqui Ou por aqui Olha essas calças Novas, Michel Amor, nu Olha, gente Essas calças Sim, pôs cu Look Look It's good No, I know It's good I have an affair like that, sort of Aí eu peguei Essa daqui Também, ó Que é Azul Muita roupa, né, gente? E eu peguei Essas duas aqui Que eu gostei, ó Só isso Eu vou levar lá pra baixo Que eu já vou lavar Deixa eu tirar esse negócio aqui do meu pé Ai Amor, não sai Então, gente Esse foi o vídeo Das coisas que eu achei Fiquem com Deus Tchau Tchau